Para a comparação do Guarulhos, o Gol 252 está iniciando um procedimento de LSI de atividade da pistão no zero e direito. Vai manter a separação dos tráfegos para não atrapalhar. Muito bem, bem-vindos a mais um voo, mais um vídeo. Dessa vez estamos em Guarulhos, a bordo do A320. A320 Nel. Teve uma confusão aqui. Porque era para a gente voar o azul. Na verdade, nós vamos voar o azul, né? O nosso plano de voo aí é do 6072 da azul. Mas se eu vier aqui fora e mostrar para vocês a library que eu estou usando, aí vocês vão ver aí. Esse aí que é o da LATAN. Mas no plano de voo aqui a gente está com o azul 6072, tá? Bom, falando de plano de voo. Vamos colocar na tela aqui o nosso plano. Então, está aí o azul 6072. Vamos decolar de Guarulhos com destino a Belém. Aeronavial A320. Versão Neo. Voozinho aí de 3 horas e 16 minutos. A gente vai no nível 370. Estamos com 115 passageiros, 11 toneladas de combustível. E 67,5 toneladas aí de peso total. E 67,5 toneladas aí de peso total. Falando um pouquinho aqui ainda do nosso plano. Aqui está a nossa rota. A gente vai atravessar aí o Brasil de Sul a Norte. Estamos aqui em Guarulhos, Terminal 2. Na verdade, Terminal 4. A gente vai fazer o pushback. Vamos sair aqui pela Taxway India. Até a Taxway Alpha. E aí, o Alpha Bravo, né? Tanto faz aqui. Vou até a cabeceira da Uno Zero da esquerda, de onde a gente vai decolar. Decolando da Uno Zero da esquerda, a gente vai fazer a saída Amivu 4 Alpha. Com transição e o Kibev. Mais cedo, quando eu conectei aqui na Ival, tinha um controlador. Ele já fez o clearance do plano de voo. Nosso plano está para daqui 10 minutinhos. Após a decolagem aqui, a gente vai para Amivu. Está limitado a 10 mil até a Golf Rumble 2-2-2. Depois, depois, tem que passar a Golf Rumble 2-1-7 acima de Uno Zero Zero. Golf Rumble 2-1-8. Golf Rumble 2-2-3. Acima de 18 mil. Golf Rumble 2-2-4 acima de Uno Zero. E o Kibev aí a transição. Então, a gente vai decolar mais ou menos aqui, quase com o Ki Pro aqui do São José dos Campos. Quando a gente estiver ali próximo do São José dos Campos, a gente começa a curvar à esquerda aqui. Contornando o Bragança Paulista, que está mais ou menos nessa região. Aqui, Guarulhos é assim, galera. A coisa não para. Tem sempre gente voando. Vou até baixar um pouquinho aqui. Está todo mundo aí na frequência livre nesse momento. Beleza. Falando um pouquinho sobre meteorologia, então. PFR Guarulhos. 3.5-0.09. Cavalquei 27 graus. Uno Zero Dezuno. É o ajuste aí. Bom, nossa aeronave já está carregada. Já fiz aqui a preparação. E aí, agora. É. Começa a fechar as portas. Preparar o nosso pushback. Fazer a coordenação. Fazer os checklists. E iniciar o nosso voo. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui. Começar pelo Ground Service aqui. Aqui no Tolles é bem simples. A gente simplesmente dispensa aqui. Pessoal de solo, né? Começa a fechar todas as portas. Estou com o External Power ainda. Chocks e... Ar. Porém, deixa eu ver aqui que eu acho que eu já estou. Estou com a Bleed Arrow. Elétrico. A PU está pronta. Vou tirar o External Power aqui da barra. Tirado. Assumir o APU. A PU está fornecendo energia para a aeronave. E aí, eu posso tirar agora o External Power aqui. Chamar aqui o nosso pushback. Vamos lá. External Power off. Shocks off. Grounded to cockpit. Please show me where you want to go, sir. A aeronave está taxando aí, ó. Grounded to cockpit. Toes driving up. Sanford 413. Na aproximação final, para a pessoa terceira da esquerda do aeroporto de Congonhas. Muito bem. Então, agora sim, a gente já... Elétrico está ok. Vamos deixar aqui motores. Vamos lá. Vamos fazer o checklist. Ah, antes de fazer o checklist, deixa eu só ver o... Portas. Portas todas fechadas. Pressão dos pneus e temperatura dos frios. Normais. Ar-condicionado aí. No automático. Ok. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Checklist. Vamos lá. Checklist. Before, pushback and start checklist. Loading sheet check. Takeoff data já está revisada. MCDU em configuração. Vamos dar uma olhada aqui. Será que está em configuração? Deixa eu colocar a minha velocidade. Que vai ser... Pelo que a gente calculou aqui. 151 de V152 de V153. Pitch. Please release parking brake. Calculei aqui pelo... Vou mostrar para vocês aqui. Por onde eu calculei. Calculei aqui pelo Simbrief, tá? Então está lá. 320. Ó, 60. Quase 68 toneladas. Blitz. Vamos decolar com Blitz off. A gente deixou Blitz on, mas a gente vai... Colocar Blitz off para decolar. A gente ice off. Flap zoom. Vamos decolar com flex. Temperatura assumida de 60. Aqui estão as velocidades. Ficou bem apertado aqui, ó. Pistão no zero da esquerda. Tem 3.700 metros. A TV1. A gente pode... Ó, a TV1 vai dar quase 3.000 metros. A gente vai ficar só com 163. De margem aí. Vai ficar bem apertado. Vai ficar bem apertado. 124.3. Pesado, né? Estou muito pesado. As 5 milhas do aeroporto de Congonha. A sua pista é certeza que eu vou dar esquerda. Muito bom. Então, está aí. FCU. Ah, um detalhe. Após a decolagem, deixa eu ver qual que é o heading aqui. Após a decolagem, heading da pista é o 094. 094. Então, deixa eu... Vou colocar o heading aqui. 094. E 10.000 pés, né? Que é o que eu estou autorizado aí. A subir. Ok? Tudo isso aqui já está verificado. External power já está off. Bleach da P.U. está em on. Pushback e acionamento. Deixa eu ver se estamos na livre ainda. Isso aí. Frequência livre. São Paulo não está controlado. Não é igual nesse momento. Mas o controlador anterior que estava aí, ele passou toda o meu clearance. Isso aqui eu não sei o que que é. Mas eu preciso pesquisar. Windows and doors closed. Beacon lights on. Throttle levers in idle. Parking brakes. Verifica aí se tem pressão. Parking brake as required. ATC and standby. Tá, então beacon lights on só. Que está faltando. Beacon lights on. Vai pegar para o direto de volta. Basta incidente. Magnética. Vamos lá. Deixa eu avisar aqui que eu vou fazer o pushback. Estou no pátio. Para a coordenação livre, aqui é o Varig 412. O Varig 412 está a 37 milhas da pista 1.0. Para a coordenação em Guarulhos, o azul 6072 está no pátio 4, posição 404. Vai iniciar o pushback e acionamento na taxway Yankee 4. Vai iniciar o pushback e acionamento na taxway Yankee 4. Foi um erro meu na hora de selecionar a aeronave e aí eu não quis começar o voo do zero. Então vamos lá. Então vamos lá. É, a aeronave está livre. Parking brakes off. Start em pushback now. N1A start your engine. E aí vamos para o acionamento. Engine start. A gente vai colocar o seletor no modo start. Vamos anunciar o motor número 2. Master do 2 em 1. Verifica os parâmetros em idle. Então vamos lá. Motor em start. Começa a girar aqui. N2 subindo. Monitorando. Pressão de óleo já começa a dar sinais. Agora é a aeronave está de tráfego em São Paulo, Guarulhos, Parígues 340. Espera para entrar, iniciar seu ataque, Sevia e Yankee 2.4.2. Se pontu, espera a pulada na esquerda. Quem coordenou? Acho que foi aquele tráfego ali, olha. Porque esse aqui acabou de De chegar Guarulhos é assim, é bem Bem corrido mesmo Ó, bombas de combustível Acabei esquecendo De ligar elas Motor número 1 Acionado e pronto Na verdade o número 2 Agora vai o número 1 Então o número 1 Anuncio o início Checo os parâmetros Vamos lá Ó, meu Deus lá Operação completa Desconecte em torno Desconecte em torno Por favor, estande O cara vai pousar na 28? Como que tá o vento? 360 com 09 Para a coordenação de Guarulhos Aqui é o Vareguio 4, 1, 2 Na corte final da ONU A era direita Motor acionado e pronto Vamos lá Após acionamento A gente verifica aqui Blitz Aqui em cima ok Auto brakes Em max Posição De flaps 1 Auto brakes Armado Retorna aqui pro modo Normal Fazer o checklist After start checklist Então Engine mode selector In normal APU blade off Ground spoiler Armado Rudder trim Na posição 0 Flaps Setado Pitch trim Vamos verificar agora Pitch trim É a UP de 0 5 Então Pitch trim Setado Verifica a posição de flaps Lá Posição ok Ecam status Vamos verificar Status normal Os aeronaves já estão virando aí pra pista 28 Engine anti-ice as required Engine wing anti-ice as required APU master Off Todas as portas estão fechadas E Estamos prontos aí pro Pro táxi Só que antes do táxi Virou o tempo Vocês viram que virou As condições aqui em Guarulhos Né Então Como virou Isso aí vai atrasar um pouco a nossa saída aqui A gente vai ter que Replanejar pra 28 da direita a nossa saída Então vamos lá Como que isso funciona É bom que Quem passar por isso aí na Ival Vai entender aí Primeiro né Por que que virou Para a coordenação Vamos lá Vamos lá Ó Guarulhos tem aqui ó Vento 360 com 09 Tá Então esse vento de 09 Ele já é suficiente Para poder Tá iniciando descida Para São Paulo Congonhas Na proa de Entite Olha lá Aeronáve estáxiando lá Para 28 Tá vendo Vai descer para o Nível Então O vento virou E aí a gente precisa Fazer o que A gente precisa Primeiro virar aqui no nosso plano Então vamos lá Vamos selecionar Pista 28 da direita Né Que é a pista aqui que a gente vai decolar Então pista 28 da direita E aí após 28 da direita A gente vai ter que selecionar uma saída E aí a saída vai ser Deixa eu ver aqui Vai ser a saída O que bebe 2 eco Tá O que bebe 2 eco Até o que bebe Então não muda muito Vamos ver como que funciona Essa saída aqui Então decola Mantenha a proa da pista Que é o 275 Deixa eu já ajustar a minha proa aqui 275 275 Tá Após 3 mil pés Então após 3 mil pés A gente curva a direita Pra ir o táxi Depois Golf Romeu 737 Eu tenho que passar no máximo A 12 mil Então Vamos colocar 12 mil aqui E aí vai ser essa aí A nossa Nossa saída Fez aqui Agora eu preciso fazer aqui Então vem aqui Nosso fly plan Seleciona a partida Da 28 da direita E aí seleciona aqui A saída Que é O que bebe Que bebe 2 eco É isso né Transição Sem transição Eu acho que é isso Eu acho que é isso Insere E aí ele vai ter Todos os fixos aí E o táxi Golf Romeu 737 7 depois 737 742 736 741 734 291 733 O que bebe Então Então Vim aqui Aí O que a gente vai fazer também A gente vai recalcular Nossa performance Então Nossa performance Aqui Performance 28 da direita 25 graus 1022 Deixa eu colocar aqui A condição de vento É 360 109 Então 360 Acho que não é 360 Né 360 Acho que não era isso Deixa eu ver de novo aqui 360 360 É isso aí É o vento Tá meio de través Né Pelo que eu tô entendendo Aqui O vento tá meio de través Então tá É O 412 Tá cruzando a Uno Ar condicionado em off 10 Lima E aí tem margem E aí tem margem aí De parada Tranquilo Tá Outro ponto Só pra segurança mesmo Se a gente também quisesse Calcular novamente Essas velocidades Eu poderia usar de novo Aí o Simbrief Pra poder calcular Pra poder calcular Mas não precisa não Então é isso Tá feito Nossa saída já Tá reprogramada Deixa eu só ver o negócio Já tá certo né Essa saída aqui né Então ok Deixa eu ver como que tá o tráfego Porque como virou Deve ter gente vindo pro terminal Deve ter gente indo para a cabeceira 28 É isso mesmo Então eu vou taxiar aí via Taxway Bravo Até a cabeceira da 28 Yankee Índia Bravo Até a cabeceira da 28 Para coordenação em Guarulhos O azul 6072 Tá no pátio 4 Vai iniciar o táxi Até a cabeceira da 28 Da direita Via Índia Bravo Posso até testar aqui Pra ver se as configurações estão ok Ele tá falando que Prediction Windshire Tá em off Então eu vou acionar aqui Nosso Prediction Windshire Na posição alta Novamente Flaps And MCDU Disengage Vamos dar uma olhada Tem uma informação aqui Que os flaps Não estão batendo Então deixa eu entrar aqui Performance Olha ele zerou tudo Tá vamos de novo Então 1,5,1 1,5,2 1,5,3 Muito provavelmente Porque eu mudei 1,5 0,5 Flex Temperature 60 Prontinho Ok, pressão dos pneus ok Vou fazer só um check rápido aqui dos flat controls Então vamos lá, full up, full down, full left, full right, rudder, left, right, center Verifico os freios Verifico os outros parâmetros Motor, blitz, pressurização, elétricos, hidráulicos, combustível, APU, ar-condicionado, portas, pressão dos pneus, flight controls Status normal Vamos lá Agora sim, solto os freios Vamos ver como é que fica aí a... Olha aí, aeronave aí decolando Então... 777 A gente vai taxiar até Taxui Bravo Que é a próxima Taxui, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltando a operar o A320 depois de um bom tempo aí Distante do aeronave Tava gravando uma série de voos aí com o 777 da Fly Factor versão 2 Versão 2 Versão Alpha ainda, né? E por isso que o canal até tá meio parado aí Os voos no canal Nos últimos dias Mas tá tudo gravado Só aguardando aí o período final Dos testes Pra poder começar a divulgar esses vídeos aí Último voo que eu fiz foi de Houston dos Estados Unidos pra Guarulhos nesta madrugada Vão ficar de olho aí no pessoal chegando em Guarulhos E os próximos que estiverem chegando aí Já vão estar pousando na pista 2.8 Virou o vento, né? O vento tava da 1 no 0 E aí acabou de virar o vento É bem raro os Bolsos e decolagens da 2.8 aqui em Guarulhos, tá? Normalmente é o pista que mais Mais fiquinhos aí A pista 1 no 0 mesmo Tem um aeronaví Já quase aí na Para a coordenação em Congonhas O azul no 1-0-1 está A nível 0-9 É... Pra reportar aí ao final da 3-5 a esquerda Vamos lá, checklist Então Táxi, estamos táxiando Breaks verificado Vamos verificar agora Verificado Flight Controls checado Clearance A gente tá coordenando aqui Porque não tem tráfego online Neleval nesse momento FCU Altitude Heading Tá ok Radar Meteorológico Que está ok também Radar de terreno A gente vai colocar Auto Breaks Tá em Max Config tá testado Na posição Takeoff Cabin Report Ok Então vamos ligar o terreno Eu vou ligar lá O do primeiro oficial Tá Tem uma aeronave aqui Eu não sei se é Ival Ou se é do cenário Pode ser que seja Ival Mesmo Ok Ok Vamos dar uma pequena parada Aqui agora Só pra gente poder Fazer o checklist De decolagem Vamos lá Deixa eu E na Sanguarulho Usou o 7681 Estabilizou DLS Whisky Da 2 da esquerda Baixar e travar Olha Ele vai pousando A 2 da esquerda Eu vou decolar Da 2 da direita É Before takeoff Então Brakes Temperature Vamos verificar Olha A temperatura dos freios Tá Normais Vamos alinhar Vamos coordenar Vamos coordenar Engine Mode Selector As Required TCAS Em TRA A partir de agora Packs 1 e 2 Em on E Lights Em on Então Strobo lights on Landing lights on E packs 1 e 2 Em off Desliga as packs Aí pra Decolagem Pra decolagem Esse aqui é o procedimento Mas eu não vou Passar cada etapa dele Ele vai acontecer Naturalmente aí E aí só o After takeoff Checklist Após a decolagem Pra coordenação em Guarulhos O azul 6072 Tá no ponto de espera Da 2 8 Da direita Vai alinhar E manter Horário 1h53 O que a gente vai alinhar E manter Tem um gol Aí Ó O que a gente vai alinhar E manter E manter Tem um gol E manter E manter A gente vai alinhar E manter A linha mantém Tudo pronto para a nossa decolagem Agora o horário da decolagem vai ser 1, 2, 3, 4 As 16h54 Zulu Vamos lá então Para coordenação em Guarulhos Azul 6072 Iniciando a decolagem Pista 28 direita Destabilizar Destabilizou Motores em flex Colenação em São Paulo São 6291, na trote, hoje está um. Maravilhoso! Viu, velho? Brotente! Brotente! E aí Olha os trem de pouso Tinha uma subida Autopilot 1 Modo heading 12.000 pés Recolhe mais uma posição de flap Coordinação em Guarulhos, Azul 6072, livrou o eixo da 2.8 Sobe via Ukbev 2e Tá a 5.000 subindo pra 1.2.0 Vou pedir um Expedite aqui Promo 2.0 Luzes todas em OFF Autobrix desarmado Vamos fazer o Checklist Vamos lá After takeoff checklist APU bleed as required APU master on APU engine mode selector as required TIC as in TRA Anti-ice protection as required Climb Checklist Então verifica aí Se estamos no modo CLIMB Trotoclimb Confirmado Flight plan Já está setado FCU FMGS as required Altitude Altitude de transição 8.000 Passou Altímetros em standard Passando 10.000 Agora Weather Raider Conforme requerido Está em ON Anti-ice Não é necessário Landing lights Está recolhida Sitbelts No Smokes Mantém 1 por enquanto Fiz option As required Ecam memo Revealed Lá vai diz Conforme necessário Conforme necessário Beleza Estou chegando a 12.000 Vou manter a 12.000 E aí depois eu vou subir para 16.000 Olha aí ó Controle São Paulo conectado Vou chamar ele aí Controle São Paulo conecta 5122 Conecta 5122, muito boa Controle São Paulo, contrato radar Desce e mantém nível de voo Controle são Tem 100.000 Pes Conecta 5122 Prevista L.S.Vitor Pista 355 Não chamou o controle São Paulo, azul No 1.01 No 1.01 No repórter na final 1.01 Pista 355 Autorizado Vento ZEPO D.0.09 Autorizado o posto azul no 101 Controle São Paulo, muito boa tarde, azul 6072, decolado de Guarulhos, tá subindo via UQBEV 2E Azul 6072, muito boa, controle de São Paulo, contato radar, sobe, mantém 370, pro de UQBEV Sobe pra 370, com o pro de UQBEV, o azul 6072 Polícia 2731, autorizado o pro de UZITO, 10 para meia, meu peço UZITO, 6.270 370, já autorizou a subida, já Bora Já deu a pro de UQBEV Então 32, coiçam, então 32, no 3, autorizado o de UQBEV, que é legal na 021 Pro de UQBEV Preciso reduzir aqui, esse wind shield Muito chato esse barulho aqui Por isso que eu aprendi aqui Ele tem que ser mais baixinho Continua a aproximação, agora que se livre, primeiro na aproximação, 206 milhas E posso até diminuir um pouco o volume do controle aqui Muito bem Então 9191, confirma-se, recebe áudio A gente continua a nossa subida aqui, deixa eu dar uma olhada Gratistan 9191, contato radar, desce e mantém o nível de voo 090 Previsto é DS Yang, pistão 90 ou direita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.